Olá pessoal, hoje não há um diário ataque, mas temos aqui um vídeo que é uma espécie de um complemento a um post um bocado então de brincadeira que eu acabei por fazer sobre como gastar os 125€ do Costa, do Primeiro Ministro, em Mangá, aqui em Portugal. Para o pessoal que não está bem a par, ou que não acompanha tantas notícias, o que é que aconteceu, basicamente, ao longo desta semana o governo português deu 125€ a cada pessoa para ajudar no aumento dos preços e por aí fora, porque é uma ajuda muito pouca, sejamos sinceros. Mas ok, eu já tinha dito numa live anterior, quando isto foi revelado, que se calhar fazia um vídeo assim deste género, como gastar o apoio do governo em Mangá, tendo por base uma notícia do ano passado. O ano passado o governo de França deu 300€ a cada jovem com 18 anos para eles poderem gastar em arte. Podia ser em ir ao cinema, ir ao teatro ou comprar livros. O que é que aconteceu? Os franceses, os jovens franceses, pegaram naquele dinheiro e a maior parte do dinheiro foi gasto na compra de Mangá. Por isso o governo português podia seguir igual e aos jovens dar todos os anos um apoio monetário para eles consumirem arte. Que é como quem diz, vou lá comprar livros e ao comprar em livros comprem Mangá. Por isso lembrem-me de fazer esta brincadeira. Claro está que nós somos a última pessoa a quem vocês podem pedir conselhos financeiros. Por isso isto é mesmo um post que gosto. Quero saber qual é a vossa sugestão, se vocês acham que isto são boas sugestões para alguém gastar em Mangá em Portugal, se vocês trocavam alguma obra por outra. Eu tenho aqui 8 livros que completam uns 125€. Claro está que se vocês seguirem os links que estão neste vídeo fica por muito mais barato. Mas fico curioso de saber se vocês já os têm, não têm as obras, se acham que são boas sugestões ou nem por isso. Lá está desta nossa lista totalmente irresponsável. E se calhar, para primeira sugestão, um dos mangás que eu mais gostei, lançados recentemente, o Butterfly Beast, do pessoal da seita. Está muito fixe. Uma história que eu quando fiz a review disse quase que parecia Basilisk, em termos de arte, é uma arte muito, muito, muito fixe. E há alguém que envolve aqui ninjas, ninjas que se afastam do seu caminho correto e por aí fora. São 9,99€, por isso este será provavelmente o volume de Mangá mais barato que eu tenho aqui desta lista, mas nem de perto nem de longe. É um com pior qualidade. Sendo que, não sei se vocês têm, se algum de vocês tiver o Butterfly Beast, me diga porque aqui na segunda página parece que me está a querer começar a descolar. Achei um bocado estranho, acho que eles estão a ser feitos no mesmo sítio dos da Devir. Mas realmente aqui na segunda página parece-me que está aqui a querer descolar no lombada. Mas, provavelmente do uso, já o li duas vezes. Mas tem uma arte espetacular e por isso a primeira sugestão seria gastar dinheiro no Butterfly Beast. Muito, muito fixe. Depois, ok, isto não é um mangá, é um manual editorial de presença, mas está espetacularmente bem feito. Solo Leveling, totalmente colorido, como vocês podem ver. O Solo Leveling, eu tenho aqui, são 16,90€, provavelmente uma das obras mais caras desta lista, mas vale muito a pena pela história de bem. E o anime, isto vai explodir em procura em todo o mundo, quando o anime estrear-se, já é extremamente popular. Então, quando estrear o anime, vocês já sabem como é que funciona, isto vai explodir em popularidade a editorial de presença, que já vai lançar aí, acho que é dia 17, se eu não estou em erro, o segundo volume aqui do Solo Leveling, como vocês podem ver, uma obra maior, totalmente colorida. Fiquei agradavelmente surpreso aqui com esta entrada da editorial de presença em Portugal. Ok, tecnicamente não é um mangá, mas estou no bom caminho. Depois, a minha sugestão tradicional aqui da Devir, sempre que eu faço uma sugestão deles. Por 14,99€, nós temos edição dupla aqui do All You Need Is Kill, capa do primeiro volume, capa do segundo volume. Opa, muito, muito fixe. Temos aqui algumas páginas coloridas, um volume mangá maior do que vocês estão habituados, uma história que eu adoro, vocês sabem que eu adoro ficção científica. E lá está, uma história única, fechada, significa que, isto também é uma excelente oferta, se vocês quiserem oferecer a alguém que fica com a história completa, em vez de serem múltiplos volumes por aí fora. Está muito bem trabalhado, espetacular, é sempre aquela sugestão tradicional que eu faço aqui no Ataco PT. E continua a ser um dos meus lançamentos favoritos do pessoal da Devir. Depois, se o governo nos ajuda, vamos também ajudar os outros. E nada melhor do que ajudarmos os autores nacionais. Tenho aqui duas sugestões. Não é um mangá, é uma banda desenhada da Patrícia. Vocês já me viram aqui entrevistar, mas temos aqui a crónica de Inareles, também bem grande. Como vocês podem ver, é um livro bastante grande. Uma banda desenhada, mas muito desenhada ao estilo mangá. Ao estilo mangá. Eu acho que se vocês gostam de mangá, vão gostar aqui desta proposta da Patrícia. São 20€. Vocês podem comprar a partir do Facebook dela. É uma excelente proposta. Ela está-lhe a dar muito, mas mesmo, mesmo muito. Com um ritmo de trabalho muito impressionante, pessoal. O próximo volume também está aí quase, quase completo. Por isso, vocês vejam a nossa review no nosso canal de YouTube. Mas também acho que é uma excelente proposta. E depois tem aqui uma das obras que eu acho que é mais underrated aqui em Portugal. Também acho que a parte da promoção ficou aqui um bocadinho aquém. Eu acho que isto acabou por passar ao lado de muita gente. Temos aqui o ícone da Caixa e Sul. Muito, muito fixe. O preço que eles pedem, 10 e 40, ok? Por um volume um bocado mais fino. Ela tem muito talento a desenhar. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que na altura em que se lançou isto, em termos de promoção, não se fez assim grande promoção. Pela bubock, a qualidade de página também é este tão mais amarelado. Não é que não fique mal, mas, como vocês podem ver, é um volume, acredito, bastante mais pequeno que os outros. Uma excelente sugestão daquela parte da história aqui do Manga em Portugal, que eu acho que vale a pena. A história é uma história interessante e espetacularmente bem desenhada, por isso vale a pena vocês terem. E depois temos aqui... Devemos estar atentos porque a Seita deu a mão, aqui a Caixa e Sul, e vai lançar, vai lançar o Quero Voar, que vai ser uma obra que ela vai lançar, uma obra maior do que o Ike. Por isso vocês estejam atentos à Seita, porque eles vão publicar uma obra feita por ela. Depois, um dos meus mangás favoritos, vocês viram a falar com o Cassiano recentemente no Ibranime, temos aqui as lembranças de... É, mas não, 14,90. Temos páginas coloridas, temos também uma arte espetacular, temos aqui a história de alguém que tem lembranças desde o início do universo, uma história espetacularmente bem contada. Isto é um volume super especial, porque é o primeiro em todo o mundo que tem aqui na parte de trás a novel que inspirou o mangá. Isto hoje está tudo a cair. Em termos de arte, está espetacular. Uma história emotiva, interessante. Vocês mergulham aqui neste mundo de lembranças de Emanon. E eu adorei. Por isso, sem dúvida nenhuma, um dos melhores lançamentos da Sendai Editor e que vale toda a pena vocês comprarem. Depois tinha que pôr uma obra tradicional, dos lançamentos mais regulares. E pronto, recaiu. Talvez aqui pelo Death Note Black Edition da Devir, porque é aquela Black Edition que se vocês comprarem com um lançamento tradicional, até está em conta. São 14,99€, 15€. Claro que está que vocês depois têm desconto. Mas uma Black Edition muito bem tratada, com páginas coloridas, maiores, páginas negras. Se vocês querem fazer coleção de Death Note, definitivamente é por aqui que vocês têm que ir. Compensa muito comprar aqui a Black Edition de Death Note. Por isso fica aqui a sugestão, se for uma obra de longa duração, ou com múltiplos volumes, se calhar. Como começar aqui a comprar um dos volumes do Death Note Black Edition, acho que não há muito por onde errar. Também um dos grandes lançamentos da Devir. E para terminar, e porque, muito sinceramente, eu tinha que chegar aos 125€, e estive aqui a pensar, ainda estive aqui, ainda coloquei na lista O Cão Que Olha as Estrelas, da falecida JBC, que também era uma boa hipótese, só que em termos de disponibilidade, vocês não encontram em muito lado. Na FUNAC ainda está disponível, mas nos outros lados está esgotado. Não vamos ter o segundo livro, mas é daquelas coisas que, se vocês tiverem a oportunidade, também comprem. Mas a minha última sugestão veio para uma obra que, definitivamente, não é um mangá, definitivamente não está em português, mas que, se vocês gostaram do Mundo Cyberpunk 2077, se vocês adoraram a série anime, o Cyberpunk Edge Runners, temos aqui o Cyberpunk Trauma Team, que eu já fiz um vídeo sobre isto. Se vocês viram a série anime, sabem que existe aquela unidade especial, a Trauma Team, que vai ajudar aquelas pessoas que têm seguro de vida, e basicamente vão lá resgatá-las, quando elas estão praticamente a morrer. Vocês já viram isto na série anime. E isto é uma banda desenhada, então, a retratar aqui uma dessas missões de uma Trauma Team, uma das missões que, se calhar, não corre assim tão bem quanto isso. Está espetacular. É mais uma expansão do universo de Cyberpunk. Vocês sabem que eu adoro este género de histórias. Ok, um bocado fora o normal. Não é definitivamente mangá. Não é definitivamente português. Mas eu acabei por colocar, para chegar aos 125 euros certinhos, e algo que vocês podem facilmente comprar, em vez do do cão que olha as estrelas, que já começa a ser um bocado difícil de conseguir uma cópia. Pessoal, estou aqui algumas das sugestões. Vocês digam se acham que são boas sugestões, não são boas sugestões. Estão a pensar comprar, não estão a pensar comprar, e definitivamente não sigam estes nossos conselhos financeiros. É um post mais um bocado na brincadeira do que outra coisa. Lá está, se tiverem dinheiro para dispensar, os 125 euros não vos fizerem falta. Se calhar, é uma boa proposta, mas, efetivamente, não sou nenhum conselheiro financeiro, nem de perto, nem de longe pessoal. Forte abraço. Não se esqueçam de nos ajudar, dar o like no vídeo, e se ainda não fizeram, subscrever este nosso canal do YouTube, onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. Um forte abraço. Até à próxima. Tchau, tchau.